O Alex, queria começar falando contigo um pouco mais sobre Superquarta, especificamente a gente vê aí o mercado já apostando flexibilização nos Estados Unidos e aumento de juros aqui no Brasil. A minha dúvida é o seguinte, caso o Copom mantenha a taxa de juros inalterada, venha com um comunicado mais forte, você acha que isso pode levantar algum tipo de preocupação no mercado sobre a capacidade do Banco Central de conseguir cumprir de fato o controle da inflação neste ano, levanta margens inclusive para o mercado ficar um pouco mais reticente, um pouco pé atrás com o Banco Central? Perfeito, a sua análise é o que o mercado já está precificando, inclusive esse 0,25 está dado, então embora uma ala de economistas, um grupo de economistas acredita que vários números em relação ao fiscal, diversos números que endossam até uma alta mais robusta por parte dos juros, mas a gente tem aqui uma parte política também, Paulo, a gente está aqui próximo no final do mandato do Campos Neto, não dá para fazer cavalinho de pau na política monetária mesmo, que tenha números que endossam isso, então acho que o conservadorismo por parte do Corberto Campos Neto, a prudência em relação à política monetária de subir os juros, porque se realmente não é o cenário de hoje, mas se não alterar os juros hoje, na reunião de hoje, realmente seria o pior cenário, o mercado iria reagir muito mal, então embora eu até vi uma pesquisa agora desse liquidez falando 92% dos gestores acreditam em 0,25, mas realmente, Paulo, aí entra-se já aquela teoria, já para o próximo mandato do Galípolo, que o mandato dele em si vai colocar muito a prova da vontade política da ala do governo com a realidade, ou seja, que realmente precisa ser feito, porque o mercado já começa a colocar uma escalada de aumento de juros, aí se realmente vai ser nas próximas reuniões de uma forma sequencial, o mercado ainda não sabe, o mercado está muito dividido, o consenso é a reunião de hoje, mas vai depender muito dos dados de atividade, claro, a meta da inflação ainda está longe de ser cumprida, ou seja, com todos os dados que nós temos aqui com atividade muito forte, então entra atividade, entra fiscal, entra inflação fora da meta, são vários fatores e um fator que ele não tem controle, que é o fator do câmbio, e isso claramente a gente vai começar, já entendemos em relação a essa volatilidade do câmbio, e isso vai acabar mesmo atrapalhando um pouco em relação ao expectativo de inflação aqui no Brasil, mas embora, acredito que essa está num momento muito atípico que eu digo, ou seja, uma troca de cadeira, e aí realmente eu acho que o mercado vai começar a entender a partir do ano que vem um pouco da trajetória que entra, pessoal, eu acredito que não é um fator teórico aqui, não é um modelo econométrico, não é os números que a gente observa, é um fator político, ou seja, é uma indicação do próximo presidente do Banco Central, e eu acho que o discurso que ele acaba dizendo até hoje é um discurso muito próximo do mercado, ou seja, um discurso que, ou seja, de alcançar, jogar a inflação para a meta, fizer necessário aumento de juros, ok, ele está ciente, mas acho que só o fato, quando ele sentar realmente, né, a exercer esse cargo, a gente vai colocar à prova essas expectativas em realidade, ou não, né? Ô Alex, você até citou o Galípolo aí, né, e parece que ele mesmo acabou se colocando nessa posição de ter que elevar juros, ou o Banco Central se colocar... Aí o próprio Lula defendendo isso, né? Porque eu me lembro, o Galípolo falou reiteradas vezes a respeito da necessidade de elevar juros, se precisar a gente vai elevar, e ele até comentou, citei aqui no R&D, falou, eu não sou o Ronaldinho Gaúcho que olha para um lado e toca para o outro, ou seja, se ele fala que vai elevar juros, ele tem que elevar juros, e aí o Banco Central se coloca nessa posição. É a credibilidade. Se não tomar nenhuma decisão a esse respeito, vai afetar a credibilidade, o mercado vai ficar ainda mais pé atrás, aí não é com a leniência, é com talvez a falta de comprometimento com o que foi dito. Perfeito, seu comentário, Felipe, foi perfeito, mas aí eu volto no seguinte ponto, é uma indicação, o cargo do banqueiro, do presidente do Banco Central, é independente, o nosso Banco Central é independente, mas a gente sabe que a indicação tem um fator político, e aí a gente volta às falas do Lula. Lula criticando muito para o Roberto Campos Neto ter subido juros, e aí quando entra o Galípolo endossando, entra uma fala do presidente dizendo, se for para subir juros, ok. Então a gente acaba meio que trazendo um pouco de, fora de consenso, essas duas falas, mas claro, o que o Galípolo quer fazer? O Galípolo quer trazer credibilidade para o mercado. Então seja, ele quer mostrar que realmente, olha, a minha expectativa é essa, eu vou cumprir, porque realmente, Felipe, o que ele disse no Warren Day, é que se realmente ele falar uma coisa e entregar outra, principalmente por uma questão política, uma pressão política que possa ter essa pressão fora, como eu falei, isso não está nas planilhas, não está nos modelos, isso vai trazer uma falta de credibilidade, algo que nós vimos inclusive em momentos passados com outros presidentes do Banco Central que acabaram atrapalhando a atividade econômica, o que não é o caso agora do Roberto Campos Neto. Então, acho que se o playbook realmente for seguido, por assim dizer, como a gente já tem visto, o mercado vai trazer mais credibilidade e claramente não deve trazer tanta volatilidade na curva de juros como nós já vimos no passado e agora parece que está bem equalizado nesse sentido. Alex, falando na curva de juros, a gente tem visto essa expectativa pela alta da Selic, o que poderia arrefecer o juro futuro e trazer até mesmo uma melhora para várias companhias, mas o juro futuro está estressado ainda, está subindo e está não comprando talvez a ideia de que o juro curto, a Selic subindo, ele poderia cair. Isso poderia ser um movimento prejudicial para as companhias? Uma Selic alta, um juro futuro ainda alto e se expandindo, porque as empresas poderiam ter algum tipo de problema em relação a isso? A gente poderia ver um mercado mais estressado nesse cenário? Ótimo, eu acho que alguns fatores, até essa é uma pesquisa agora recente, não lembro a fonte, mas essa é uma pesquisa agora recente que a maior parte das empresas de capital aberto estão conseguindo refinanciar suas dívidas com juros mais baixos. Então, ou seja, mesmo que os juros, ainda nós não vimos um movimento de estresse, ou seja, claro, curva de juros futura sim, a gente vê essa volatilidade diária, mas as empresas estão conseguindo reperfilar suas dívidas de uma forma mais saudável na média. Por quê? Porque claramente o mercado está conseguindo precificar esse vértice mais curto com esse aumento de juros. Então, isso já está meio previsível. Acho que a questão daqui para frente entra esse porém, ou seja, principalmente de desafio da meta fiscal, ou seja, de trazer a inflação à meta, até onde os juros têm que subir para conseguir colocar a inflação à meta e qual é realmente até onde o Banco Central quer ir de fato, porque o Banco Central dos Estados Unidos acabou fazendo isso e recebeu muitas críticas, ou seja, começou a subir juros, manteve os juros muito altos, por muito tempo e até entrou em discussão em relação à recessão por lá, ou seja, é o tamanho da dose do remédio que pode virar um veneno em relação à política monetária. Então, essa é a discussão aqui. E claro que é um fator também que é o fiscal, ou seja, poxa, a gente tem agora a questão das queimadas, que entra aí o Dino dizendo que pode flexibilizar o teto, ou seja, o arcabouço. Então, todas essas discussões acabam de entrar outras pautas e começam a prorrogar essa narrativa de um endividamento PIB sobre o PIB mais saudável, ou seja, esse movimento que seria mais benéfico para o Brasil, ponto de vista fiscal, acaba se protelando, acaba trazendo, enfim, mais para frente, o mercado começa a trazer doses de cautela nos vértices mais longos. E claro, quanto maior o vértice, mais longo o vértice, maior a volatilidade, naturalmente, mas o cenário de curto prazo está bem estressado para isso. Então, por isso que é bem distoante entre um vértice curto e um vértice mais longo.